Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou responsável do consultório médico NeuroMogi e Mogi das Cruzes. Vamos dar sequência aos nossos conteúdos de informação a respeito dos vários temas que a gente convive no dia a dia. E não deixe de nos seguir nos nossos canais no YouTube, no Facebook e no Instagram, arroba NeuroMogi. Então vamos falar hoje a respeito do acidente vascular cerebral hemorrágico. O acidente vascular cerebral hemorrágico é uma situação que acomete pacientes tanto jovens quanto pacientes de mais idade, basicamente por situações bem diferentes. No paciente de mais idade, a gente tem uma grande importância das situações relacionadas com a aterosclerose, o envelhecimento barra endurecimento das artérias, que pode ser associado à hipertensão, diabetes, colesterol e ao hábito do consumo do tabaco. Isso nos pacientes acima de 50 anos de idade. Mas não que pacientes abaixo de 50 anos não possam sangrar na cabeça. Normalmente, quando os pacientes estão abaixo dessa idade de 50 anos, o que a gente costuma ver é muito caso relacionado à hemorragia cerebral, ao extravasamento de sangue dentro do tecido cerebral secundário ou a um aneurisma cerebral ou algum outro tipo de situação relacionado a uma malformação dos vasos que nutrem ou drenam o tecido cerebral. Essas são situações extremamente danosas, são situações extremamente complexas que envolvem o tratamento em esfera hospitalar. Ou seja, jamais um paciente com sangramento cerebral deve ser mantido dentro de casa. Ele tem que procurar as unidades de emergência, principalmente porque se houver a progressão dos sintomas por uma piora importante, esse paciente pode vir a precisar de um procedimento neurocirúrgico. Seja ele jovem, seja ele de mais idade. E de qualquer maneira, o mais importante é a gente tentar entender a causa dos sintomas. Porque se a causa não for tratada, seguramente o paciente vai ter um novo AVCH, ou seja, extravasamento de sangue, acidente vascular cerebral hemorrágico. Isso é uma situação, infelizmente, mais comum do que eu gostaria de ver. No consultório a gente vê pacientes que citam que já tiveram um, dois ou três sangramentos e não foram investigados a respeito das causas. Lembrando que tem hemorragias relacionadas, por exemplo, aos aneurismas cerebrais, que em torno de 15, 20% dos pacientes nem chegam com vida ao hospital por conta da hemorragia cerebral. E, obviamente, pacientes com doenças mais complexas precisam de exames mais detalhados na esfera de emergência, ou seja, não pode ser agendado, precisa ser feito dentro do menor prazo possível para se chegar a um diagnóstico e, obviamente, estabelecer o tratamento devido. São situações ameaçadoras, a vida e a integridade física dos pacientes. Infelizmente, muitos pacientes com AVCH, com hemorragia cerebral, têm sequelas. Alguns podem não ter, mas é muito importante que se faça o acompanhamento após o tratamento disso para que os pacientes possam ter a sua vida e a sua integridade mantidas ou, no caso de pacientes com graves sequelas ou moderadas sequelas, que possam ser devolvidos à sua independência funcional dentro das situações possíveis. Bom, espero ter sido bem claro nas palavras. Não deixe de nos enviar suas perguntas a respeito desse conteúdo para os nossos canais no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Obrigado. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva Neuromogi Médico Especialista Responsável Dr. Guilherme Prado